Uma guarnição da Polícia Militar em Rolim de Moura recuperou um veículo modelo Gol G5 de cor prata que havia sido roubado no dia anterior em Pimenta Bueno. A ação ocorreu após a guarnição receber informações sobre o paradeiro do veículo. Durante um patrulhamento de rotina aqui no bairro Cidade Alta, uma equipe da Polícia Militar recebeu informações a respeito do possível paradeiro do veículo. Com base nessas informações, os agentes foram até uma residência aqui no bairro, onde encontraram o carro estacionado. Após verificarem os dados, foi confirmado que o Gol possuía restrição de roubo. O veículo foi então apreendido e levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública Unisp de Rolim de Moura. Segundo informações providas pela Polícia Militar, o carro será devolvido ao proprietário após o encerramento das formalidades legais. Mais um caso de veículo recuperado pelas autoridades, que tem realizado patrulhas intensivas contra organizações especializadas em subtração de automóveis.